Oi, gente! Tudo bem? É o seguinte... Olha o cabelo. Ontem eu fiz luzes, então hoje eu tenho que hidratar ele porque, ó, tá bem judiado. Eu acho que é daqui, ó. Tá bem judiado, ó. Não tanto, né, mas ele tá bem ressecado. Eu vou dar uma hidratação nele e amanhã eu vou comprar máscara de reconstrução, né? Pra poder... poder... ficar com ele bom, né? Deixar, recuperar ele. E passar o banho de brilho prata. Prata não, cinza. Eu passei o prata, mas ele não pegou, né? E eu vou fazer algo pra mim tomar café, né? Que eu tô morrendo de fome, porque eu não come nada. Então eu vou fazer o meu bolinho de sempre, que eu sempre faço. Ai, gente, ele cortou o cabelo. Que lindo! Gostei, não. Não é arrancada aqui, tem um curso. Você tá ficando careca, né? Tá. As suas entradas estão ficando cada vez maiores. Tá no vidro as minhas entradas. E aí, gente, ó. Ele tem uma entradinha aqui, tá ficando careca. Não, não tem uma. Tira o frango pra mim e deixa embaixo. Nem sei porque eu vou abrir a geladeira. Deixa eu tirar o frango pra mim. Eu vou fazer uma hidratação com o meu cabelo com maisena. Eu já fiz essa coisa, mas hoje eu vou fazer usando o leite. Maisena. Pra ver se ajuda. Eu vou comer no quarto mesmo. Não adianta, gente. Meu cantinho aqui. Enquanto eu não tiver uma mesa pra mim e pro Lucas, nós vamos continuar comendo no quarto ou na mesa do computador. Saudar de comer na mesa do computador. Assistindo o filme, né? Eu vou tomar meu café aqui, ó. Que tá pronto. Comer meu bolinho. E... Já volto. Gente! Eu tô um nojo, né? Tô um nojo. Enfim, eu fiz a escova, fiquei embargando na cama, mexendo no celular, né? Mas, ó. Agora eu vou comprar o... Coisas pra tirar esse amarelão, né? Já tá mega escuro. Coisas pra tirar esse amarelão, né? Já escureceu, mas, ó. Meu cabelo, ele não... Ele não tá ressecado. Cadê? Tá? Ah, não sei. Não sei explicar. Mas ele tá com as pontas, tipo, muito espetadas, né? Amanhã eu vou comprar os cremes de nutrição, reconstrução. Porque a hidratação eu já tenho. E vou... Comprar a glicerina também, né? Aí eu passo no cabelo. Mas, ó. E aí eu tento comprar o... O cinto, né? Tô analisando o cinto. E a nossa noite se resume isso. Pizza. Vai acabar em pizza. Bora comer, né? Que a gente é joio gordo. E, como sempre, eu vou comer... Assistindo séries. Eu estou reassistindo Grey's Anatomy. É uma série que me surpreendeu pra caramba. Não esperava que você gostasse tanto. Gente. Agora eu vou cortar... Tá? Tá doido? Não. O cheiro verde... Pra guardar. Tchau. 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 Bom dia, ai gente, vou matizar o meu cabelo, o ruim do cabelo loiro é que ele embaraça demais. Agora eu vou matizar o meu cabelo, esse daqui é o que eu mostrei no vídeo de comprinhos. Se inscreva no canal. Consegue ver? Tá mega claro, ele quebrou um pouco aquele amarelado, não tanto, mas quebrou. Ficou mais prata, mais cinza. Agora eu vou trocar essa roupa de cama e botar pra lavar. Tchau. 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 Você faz a unha, daqui a pouco, eu tô fazendo faxina e mexendo com água e sai tudo, né? Então, pra mim, eu ficava com preguiça de fazer e logo depois eu já saía tchau, sabe? Tchau. 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 Tchau, gente. Vamos ver depois eu fiz assim. Tchau. 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 Vou tentar organizar essa bagunça que tá na sala aqui e já mostro pra vocês, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.